Meditação da Mulher, 16 de Outubro, Sábado Shabbat Shalom O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos, capítulo 2, verso 27 Era sábado à tarde e eu caminhava com alguns amigos pelas ruas e muros da cidade velha de Jerusalém. Na sexta-feira, havíamos atravessado um barulhento mercado judeu. Entre a multidão que ia e vinha, muitas pessoas estavam apressadas para se preparar para o Shabbat. Mas agora o silêncio tomara conta de tudo. Shoppings, lojas e o comércio em geral estavam fechados. Nas ruas residenciais quase não havia carros. Para os ortodoxos, é proibido gerar energia. Pais, mães e filhos pequenos caminhavam com roupas que cobriam ombros, joelhos e colo. Várias mulheres cobriam o cabelo com lenços ou perutas. Os homens tinham barba longa, chapéu ou kippah e as meninas usavam longos vestidinhos. De repente, após atravessar uma rua, um jovem judeu ortodoxo passou por mim, olhou-me com raiva e cuspiu em minha direção. Minha amiga disse, Miriam, seu vestido é sem manga e você tem uma mochila nas costas. Naquele dia, o termômetro marcava perto de 40 graus. Eu havia escolhido um vestido leve que ia até os pés, mas ele não tinha mangas. A mochila servia para carregar garrafos de água, chapéu e lanche. Curiosamente, naquela semana, o tema da lição da Escola Sabatina era Sábado, um dia de liberdade. O sábado foi o ato final da semana da criação, tornando o descanso parte integrante do mundo. Mas o mandamento esclarece que esse descanso deveria reforçar a intimidade com Deus e a diligente relação com o próximo. O fato de que não deveríamos executar trabalho de subsistência nesse dia é uma lembrança da graça e da provisão divina. Você se lembra do maná? Ele caía em dobro na sexta-feira, mas não caía no sábado. Uma lição de confiança no Deus que cuida de nós. Nenhum servo ou visitante deveria trabalhar. Esse dia não deveria beneficiar apenas o povo de Deus, mas todos os quais interagimos e também aos que nos servem. Recém saídos da escravidão, os israelitas tinham no sábado uma lembrança semanal daquele que os havia libertado, criado e que os designara para elevados propósitos. Atualmente, embora esse dia tenha sofrido interpretações distorcidas, tanto para ignorá-lo quanto para o tornar um fardo, ele continua a ser um lembrete semanal de conexão com Deus e o próximo. Guardar o sábado é uma resposta de amor aos que amam a Deus e aguardam a vinda de Jesus. Meditação da Mulher, Sublime Beleza De autoria de Miriam Gritner Uma edição da Casa Publicadora Brasileira Legenda por Sônia Ruberti